O Brasil vai levar a Toronto, no Canadá, a maior delegação de atletas da história dos Jogos Pan-Americanos. Ao todo, são cerca de 600 atletas disputando medalhas em 46 modalidades esportivas. A delegação completa tem cerca de mil pessoas, entre atletas, treinadores, médicos, fisioterapeutas e oficiais. De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro. A meta do COBE para Toronto é que o Brasil esteja entre os três principais países no quadro geral de medalhas. O evento multiesportivo vai ser realizado entre os dias 10 e 26 de julho. A previsão é que o Pan-Americano de Toronto reúna cerca de 6 mil atletas, representando 42 países das Américas. E que vão disputar medalhas em 36 esportes com 52 modalidades. De Brasília, Daniela Almeida.